Música Pastor Jander Magalhães vai chegar até aqui Aleluia E ele vai trazer a palavra de Deus aos nossos corações Quantos estão com o coração aberto para receber a palavra de Deus? Mas nós vamos ouvir a palavra de Deus porque o nosso coração está ardendo para receber a palavra de Deus nessa noite Pastor Jander Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos Quero que você abra sua Bíblia comigo, livro de Juízes, capítulo de número 8 Vamos em pé novamente agora em reverência à santa e poderosa palavra de Deus Nós estamos sendo, o nosso culto está sendo transmitido, né pastores? Então, vamos mandar um abraço aqui para os nossos internautas Eu vou contar até três Você vai dizer um amém para os nossos internautas escutarem por este mundo afora Vamos lá? Um, dois, três Amém! Que bom, né? A gente está aqui E saber que tem muita gente nos acompanhando aí O Deus que está aqui é o Deus que se faz presente também Onde está aquele que está acompanhando Muito bem Juízes, capítulo 8 Eu quero ler o versículo de número 4 E o versículo de número 5 Mas pastor, se eu pregar sobre Gideão num congresso de missões Aguarda que vai dar certo Está escrito na palavra do Senhor Juízes, capítulo 8, versículo 4 E como Gideão veio ao Jordão Passou com ele trezentos homens que com ele Os trezentos homens que com ele estavam Já cansados, mas ainda perseguindo E disse aos homens de Sucote Dai, peço-vos alguns pedaços de pão ao povo Que segue as minhas pisadas Porque estão cansados E eu vou ao alcance de Zebá E de Isalmuna Rei dos Midianitas Eu quero voltar ao versículo de número 4 A última parte diz assim Já cansados, mas ainda perseguido Eu vou repetir Já cansados, mas ainda perseguindo Quantos podem dizer amém? Pode se assentar, por gentileza E eu vou compartilhar com você Uma palavra que Deus fez saltar no meu coração Meus amados, como eu estava dizendo Eu me sinto muito feliz de poder falar Num evento de missões E dia 23 de maio de 2004 É algo que eu sempre conto Olha pra cá Eu estava pregando na cidade de Brasília No Distrito Federal Quando eu terminei de pregar um presbítero Eu já contei isso muitas vezes Mas eu tenho que contar isso Num evento de missões Um presbítero chegou perto de mim E disse Pastor, eu queria orar com o senhor O senhor aceita? Eu falei, claro que eu aceito E ele começou a orar por mim Lá no meio da mensagem Deus tomou ele em profecia Quantos crê que Deus continua falando? Diga amém Deus tomou ele em profecia E o senhor me disse assim Meu servo Dentro de 30 dias Eu vou mover um convite Pra tu deixares o país mais uma vez E ele parou de profetizar em português E começou a profetizar em espanhol Só que o abençoado não sabia falar espanhol Mas o Espírito Santo fala espanhol Eu vou repetir O Espírito Santo fala espanhol O Espírito Santo sabe falar espanhol Não é? Pra mim não era novidade Porque uma vez eu estava pregando nos Estados Unidos No estado da Virgínia Em Richmond E quando eu terminei de pregar uma moça Eu pregava em português naquela noite Não tinha tradutor E quando eu terminei de pregar Uma moça veio à frente aceitando Jesus como salvador E aquela moça Ela era da Rússia Ela falava russo e inglês E eu preguei em português E ela veio à frente chorando Aceitando Jesus E ela disse Enquanto o senhor pregava em português Eu entendi o que o senhor falava Aleluia Jesus é lindo E aí ele falava em espanhol E eu entendi Agora voltando a Brasília Eu entendi que Deus estaria me levando A um país de língua hispana Olha aqui Voltei Fui para casa Eu morava em Viçosa Naquela época Eu estava passando uma temporada lá em Viçosa Dias depois eu recebi um e-mail no meu computador E o e-mail dizia Carta de invitação E carta de invitação em espanhol É carta convite E quando eu li Estava um pastor de Cuba Josué Ramos Sanfiel Eu acho que o pastor Claudio esteve lá em Yolguim Na casa dele Dizia Pastor Jander Fiquei sabendo do seu ministério Gostaria de lhe convidar a vir a Cuba Eu confesso que a minha mão suou Minha barriga gelou Eu falei Meu Deus do céu Lembrei logo do Fidel Castro Apesar que o meu nome é Jander Magalhães de Castro Eu falei Sei lá Se eles não vão me reconhecer como parente Esse negócio pode complicar E eu comecei a falar que ia para Cuba Irmãos E com poucos dias Eu tinha Todo recurso E um pouquinho mais Que eu tinha pedido a Deus Porque eu amo a frase Eu quero falar isso aqui para o secretário de missões E para esta igreja Eu amo a frase de Hudson Taylor Que disse Que nunca faltará recursos Para um homem de Deus Que está fazendo a obra de Deus No tempo de Deus E no lugar que Deus o estabeleceu O remanachás Nunca faltará recurso para um homem de Deus Que está fazendo a obra de Deus No lugar que Deus o estabeleceu Estou todo arrepiado aqui Aleluia E eu parti para Cuba Só que O Jefter já ouviu contar isso 300 vezes A Fernanda Ouça minhas mensagens A Fernanda no Youtube Eu terminei de pregar Num domingo Faltava um dia para eu ir para Cuba Presta atenção nisso aqui Terminei de pregar Um irmão me chamou Num púlpito Um pouquinho mais baixo do que esse aqui Na cidade de Água Doce do Norte No Norte do Espírito Santo Um irmão magrinho Irmão Sebastião Tem uns dois anos e meio que ele morreu Simplesinho irmão Mas Bem muito simplesinho Ele me chamou assim Com um sotaque meio aminerado E Do Estado do Espírito Santo Ele falou Pastor Deus mandou falar com o senhor Que esse país só vai aí Que ele nem sabia onde era Cuba Esse país só vai aí Ele vai abrir uma porta Para abençoar muita gente Viu E eu parti para Cuba irmãos Sem falar espanhol Sem conhecer ninguém E sem saber para onde eu estava indo A única garantia que eu tinha É que eu sabia com quem Eu estava indo E eu descobri que obra de Deus Você não precisa saber para onde Você tem que saber com quem Alguém entendeu aí Não precisa ter medo Se você sabe com quem você está Deixa o resto Ele vai à frente Ele abre porta Ele manda o sustento Descansa a tua alma Ele cuida dos detalhes Aleluia Ah já tem alguém entendendo isso aqui E eu cheguei naquele país Fiquei ali Treze dias escondido Porque eu não tinha o visto de religioso Eu tinha o visto só de turista E como turista Eu não podia pregar Não podia comer na casa do pastor Não podia dormir na casa do pastor E nem andar de carona E era tudo que eu queria Pregar, dormir na casa do pastor Comer na casa do pastor E andar de carona Eu não pude fazer nada Mas eu fiquei escondido E em treze dias escondido Vinte almas aceitaram Jesus Como salvador E o Senhor me disse Tu podes abençoar esta nação E eu cheguei de Cuba impactado Em março de 2005 Nós adotamos quinze missionários Seis meses depois Nós estávamos mandando salário Para cinquenta famílias Um ano depois Nós estávamos mandando salário Para cem famílias Doze anos e dez meses se passaram Semana atrasada Eu fiz a folha de pagamento Pastor Claudio Setecentas e sessenta famílias Alguém entendeu o que eu falei? Setecentas e sessenta famílias Todos os meses recebe o salário Naquele país E a cada vez que eu vou Eu volto mais crente Porque Cuba para mim É um negócio interessante Josué Porque um país que o salário mínimo São treze dólares americanos E tem crente dando muito mais glória Num culto desse Do que você já deu aqui Mas muito mais Com treze dólares Sabe por quê? Quando eu volto de Cuba Eu chego com o Apocalipse 3.8 Que diz assim Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta Que ninguém pode fechar Que embora tendo pouca força Guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome E eu descobri queridos Que felicidade na vida do crente Não tem a ver com o que ele possui Tem que a ver com a sua experiência com Deus Quem conhece Deus não depende de coisas Quem conhece Deus depende dele Depende da presença dele Da graça dele E da unção que vem dele Se tem alguém que entendeu Só adora Eu vou repetir Felicidade na vida cristã Não depende do que você tem Depende do que você sente Depende da sua experiência com Deus Eu agora Há uns dois anos atrás Eu fui Holliston foi comigo E parece que Andrei foi comigo Eles foram comigo em Cuba E antes de eu ir para Cuba Eu vou contar essa experiência Porque eu já quero entrar aqui na palavra Eu sei quantos minutos eu tenho Pode ficar tranquilo Quem mora mais longe sou eu Fique em paz Eu recebi um telefonema Pastor Claudio Caetano Da cidade de Batiba No estado do Espírito Santo E o irmão disse assim Deus mandou eu fazer 50 capas de batismo Para o senhor levar para Cuba Pastor, o senhor leva? Eu falei, claro que eu levo Fui lá em Batiba Busquei aqueles pacotões de capas Assim, botei aqui Tudo dobradinho Tudo limpinho Botei aqui no avião Parti para Cuba Pousamos 10 e meia da noite Aí o Moisés Pastor Moisés Vem nos receber Aquele Cláudio Que nós cantamos na casa dele lá Esposo da Raquel E lá no aeroporto Aquela alegria da nossa chegada Moisés disse assim Hermano de Ander Ayer, isto é, ontem Raquel estava orando El senor E dizendo Senor Teremos bautismo Em final deste mês Pero não teremos dinheiro Para comprar batas E nem a donde comprar batas Isto é A gente vai Ah Isto é Ontem a Raquel Estava orando e chorando E dizendo A gente Se a gente tivesse dinheiro Para comprar capa de batismo E um lugar para comprar Seria tão bom Eu falei Moisés As capas estão aqui Meu filho Porque o Deus É o dono Da obra missionária Tu tem que adorar Eu sempre canto isso Porque dele e por ele Para ele São todas as coisas Porque dele e por ele Para ele são todas as coisas Ah, eu queria que você levantasse a mão Para sempre Para sempre Para sempre E um copo Dentro da sua casa Eu estava pregando Eu estava pregando na cidade De Sete Lagoas Lembra Pastor Claudio Sete Lagoas Tinha um público Do tamanho desse aqui Mostrei umas fotos de Cuba E mostrei a foto do pastor Rafael Lá de Cuba O sapato dele Só tinha o peito do pé Não tinha o fundo não Era um papelão Quando eu mostrei aquelas fotos Veio um irmãozinho Lá do meio da multidão De paletó, gravata, bonitinho E falou Pastor Tem um ano que eu estou orando Para Jesus me dar Esse par de sapato aqui E ele me deu Novinho Tem um mês Que Jesus me deu Só que ele mandou Eu dar para o senhor Para o senhor levar Para aquele pastor de Cuba O senhor leva Ah, eu falei Claro Tirou o sapato Na hora do culto Botou numa sacola E foi embora Para casa De paletó Terno, gravata E meia Se alguém olha Fala assim Ah lá Está pagando um mico Só de meia Paletó e gravata Deus olha e diz assim Está fazendo o que eu mandei Alguém entendeu isso aqui? Alá vai Oxer Menasui Eu estou sentindo ele aqui Alá vai Peguei aquele sapato Não tem jeito irmão Eu prego e adoro É o meu jeito O pastor Cláudio sabe Ei Peguei aquele sapato Fui para Cuba no outro dia Cheguei lá em Cuba Procurei o Rafael Como está, irmão? Tranquilo? Glória a Deus Eu disse Sim, tudo bem, Rafael Rafael, eu trouxe um sapato Para você Ele disse Irmão, eu estou orando Há dois anos Para aquele senhor Envie um sapato Dois anos de oração Só que tinha um problema E se o irmão Lá no meio da multidão Lá em Sete Lagoas O pé do irmão Fosse 42 E o irmão lá de Cuba Fosse 38 Ou se o pé do irmão Lá em Sete Lagoas Fosse 38 E o pé do irmão de Cuba 42 Não ia dar Aí eu peguei o sapato Pus no pé do irmão Rafael Aí eu me lembro Que eu fiz igual Quando a gente morava na roça Eu sou nascido na roça O pai da gente Levava a gente na rua Para comprar sapato Enfiava o pé E o pai apertava E falava assim Esse aqui está bom Quem falava que estava bom Não é você não É o seu pai Você está rindo Porque já aconteceu isso com você Pode ficar tranquilo aqui já Não é assim que ele Aí eu pus no pé do Rafael E ele apertou Andou Ele falou assim Hermano É o número exato Glória do Senhor Aleluia Aí Aí eu falei Meu Deus Como é que pode isso No meio de 1.200 pessoas Tirar o sapato do pé E ser o número exato Aí o Espírito Santo assoprou assim Eu sei o número do seu sapato Alguém pode adorar Ele sabe o número do seu sapato Daqui a pouco eu conto mais Tem muita história para contar E não é história com é É fatos verídicos Aleluia Tem muita gente chorando já aí Dando glória para você ver A minha animação O meu ânimo em dizer Isso aqui esta noite para você Porque Queridos Nós sabemos que nós estamos vivendo Num momento de crise Crise econômica do país Crise política Não é verdade? Você já viu? O país está passando Você já pensou Você ter senadores da república Deputados federais Você ter Na cadeia Ministros Vivemos numa crise política Vivemos numa crise econômica E estamos Entrando numa crise moral Você sabe o que eu estou falando Ideologia de gênero e etc E aí A crise moral está instaurada Na nossa nação Mas também há Irmãos Paralelamente com isso Aleluia Há uma crise espiritual Há um peso espiritual Em alguns lugares Que você vai Há igrejas Que tem templo Que tem pastor Que tem cantor Que tem altar Que tem instrumental Só não tem glória E não adianta ter cantor E não ter adorador Não adianta ter pregador E não ter profeta Não adianta ter pastor E não ter homem de Deus Não adianta ter membro E não ter salvo Não adianta ter altar E não ter fogo Não adianta ter templo E não ter glória Há uma crise Há uma crise Instaurada por aí Afora Eu viajo muito Pastor Claudio Sabe disso Eu viajo muito Pelo Brasil Fora do Brasil Há uma crise Instaurada por aí Só que Para muita gente Crise Pode ser o fim Mas na realidade A crise Ela pode representar Fim para uns E começo para outros A crise Ela pode representar Tragédia Mas ela pode também Representar vitória Sabia? A crise Ela pode representar Fracasso Mas ela também Pode representar Sucesso Porque enquanto Tinha alguém chorando E chorando muito E limpando as lágrimas Assim Alguém disse Vou fabricar lenço Então enquanto você chora Alguém está ganhando dinheiro Vendendo lenço Para você chorar Porque a crise é assim Ela pode surgir Oportunidades Que você nem imagina A crise Ela pode impor Correções De rota Por isso que o salmista No salmo 139 Ele disse Senhor Sonda-me Vê se há algum caminho mal E me guia pelo caminho certo Porque a crise Pode levar você Aos trilhos certos Da direção de Deus Vai acompanhando A crise também Ela pode forçar você A buscar saídas Olha só aqui Mas a crise Ela também pode Transformar Dificuldades Em oportunidades Por que você está falando isso? Porque no texto Que eu li De Juízes Capítulo 8 Os capítulos Que antecedem O 6 e o 7 O capítulo 6 Tem uma crise Instaurada Em Israel O texto diz Que os midianitas Vinham E roubavam Tudo que os israelitas Tinham A ponto dos israelitas Terem que esconderem Comida E se esconderem Nas cavernas Os descendentes De Abraão De Isaac E de Jacó Escondidos Em cavernas Havia uma crise Instaurada Tão grande Que o texto Do capítulo De número 6 Diz que Israel Se empobreceu Muito Porque Os midianitas E outros países Vizinhos Amalequitas Vinham Como um Gafanhotos Olha só pra mim Pra você entender O que eu quero dizer Como gafanhotos E tomava tudo Destruía tudo Levava tudo Embora E Israel Se empobreceu Ah queridos Mas me dá uma alegria Na alma esta noite Que Deus sempre Guardou um remanescente Eu vou repetir Deus sempre Guardou um remanescente Eu vou repetir Pastor Isso me alegra Deus sempre Guardou um remanescente No meio da crise Sempre vai ter alguém Oh eu sou profeta Esta noite Pra te dizer Que no meio da crise Você pode ser o remanescente Onde temos púlpitos Vazios de palavra Ainda tem homens Apaixonados Com a palavra de Deus Ainda tem Onde tem gente Cantando por dinheiro Ainda tem O adorador Dizendo Deus O texto diz Do capítulo 6 Depois eu vou chegar No capítulo 8 Diz-nos o capítulo 6 Que houve alguém Que resolveu Buscar ao Senhor Houve alguém Que resolveu Clamar ao Senhor Porque no meio da crise Deus sempre Preserva um remanescente Eu vou repetir Porque o Espírito de Deus Manda Quem sabe lá Na congregação Você É o remanescente E quando eles E quando eles Clamaram ao Senhor Acompanhe comigo Eles clamaram Ao Senhor O Deus de Israel E a Bíblia diz Que a oração deles Chegou ao trono De Deus Aí Olha pra cá Eu gosto Do texto Que diz Que o Senhor Enviou um profeta Pra falar com o povo No meio da crise Era o período Dos juízes O quarto juiz Já tinha passado A crise Estava instaurada E Deus então Levantou um profeta No meio da crise O que eu acho Interessante aqui Meus amigos Meus irmãos É que esse profeta Do capítulo 6 Do livro de juízes Que Deus levantou Ele não tem Nome Eu acho muito interessante Isso Você já viu um hino Que canta por aí afora Com todo respeito Que Deus vai pegar Seu nome E assoprar Para o mundo inteiro Tem nada disso não filho Isso é propaganda enganosa O nome que precisa Ir pro mundo inteiro É o nome de Jesus Deus está procurando Gente que não quer aparecer Pra ele usar Porque quando Deus Acha alguém Que não quer aparecer Sabe o que Deus faz A glória fica pra ele O louvor fica pra ele A adoração fica pra ele Aparece um profeta Sem nome Aí Esse profeta Sem nome Chama a atenção Do povo E diz Olha Vocês estão nessa crise Vocês estão Do jeito que vocês estão Por causa disso E disso E disso Viraram as costas Para o Senhor Mas Deus vai mover Na história No meio da crise Oh eu estou animado Aqui pastor Cláudio Deus vai mover No meio da crise Aí arruma uma cadeira Pra mim Pode ser essa de plástico Aí Josué É quase a mensagem Que eu preguei lá Em Blumenau Um pedaço dela Põe uma cadeira Aqui por favor Aí Deus resolve Agir no meio da crise Diga comigo Deus agiu no meio da crise Qual foi a atitude De Deus Tecladista Como é que você chama? William Qual foi a atitude De Deus O povo orou Deus mandou um profeta Deu uma palavra Ao povo E no meio da crise O Senhor dá uma ordem Lá no céu A um anjo Alguém entendeu? Deu uma ordem Lá no céu Para um anjo E esse anjo Jefté Tem uma missão Qual é? Levantar um homem Pra fazer a diferença No meio da crise Ei E esse anjo Sai Aleluia Aleluia Fecha os olhos Que eu vou abrir um parêntese Fecha os seus olhos Curva a sua fronte Eu vou abrir um parêntese Filho Quantas vezes Tu tens questionado Comigo o porquê Não questione Porque o porquê É meu O porquê é meu Sou eu Eu é que tenho o controle Eu que governo A tua vida Porque até aqui Fui eu que te levei E te trouxe E vou continuar Fazendo isso E a prova é Que o teu coração Se alegra Mesmo em meio As dificuldades Porque te chamei Na hora da crise E tu farás a diferença Pra glória do meu nome E como prova De que falo contigo O teu coração Se alegra E a minha graça Cai neste ginásio Assim diz o Senhor Alguém pode adorar? Santo 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 É o Senhor Deus Poderoso Vai adorando Digno de louvor Deus está aqui Digno de louvor Tu és santo Alguém pode levantar a mão Pra adorar Santo É o Senhor Deus Jefté Deus tomou este ginásio Aleluia Eu estou todo arrepiado Aqui com a presença De Deus Deus tomou este lugar Tem gente já Ficando de pé Pra adorar Ei Deus tem o controle Da história na mão Zildete Deus tem o controle Da história na mão Deus tem o controle Da história na mão Eu tenho a autoridade Do Espírito Para dizer Deus tem o controle Da história Na mão Ei A crise está instaurada Epa Revelação chegou aqui A crise está instaurada Mas Deus tem um anjo Com uma ordem E o que o Espírito de Deus Acaba de soprar Aos meus ouvidos É que o anjo Sabia o endereço Onde achar Deus tem o GPS Deus tem o GPS Com o número da sua casa Com o número da sua identidade Onde você mora E Ele vai chegar lá No meio da crise E dizer É você É você que eu estou procurando É você Eu vou continuar Mas deixa eu adorar Mais um pouquinho Santo Santo Cante comigo É o Senhor Deus Com a mãozinha para o céu Poderoso Digno de louvor Eu queria que você sentisse O que eu estou sentindo aqui Eu estou ouvindo De novo Santo Eu estou ouvindo Esse ginásio cantar É o Senhor Deus Poderoso Onde tiver um crente Batizado Com o Espírito Santo Fale línguas E aqueles que ainda não são Comece a falar em línguas Espirituais Agora Seja batizado Com o Espírito Santo No meio da crise O anjo Vai te achar O Senhor Vai te achar O Senhor Vai te encontrar É você É você Escuta O anjo Ele tem uma missão Chamar alguém no meio da crise Aí Eu me identifico muito com o pastor Claudio Caetano Ele sabe disso, nós somos amigos há muitos anos Preguei várias vezes no Congresso Sulóer Preguei em Caçador Nós dois somos bastante parecidos Porque a gente é meio elétrico Lá em Ipanema eles falam que eu sou ligado em 220 Mas não é nada, é propaganda enganosa Eu só não gosto de mexer com gente mole Mas o resto eu vou Aí Se o anjo fosse igual a mim E igual a esse cidadão ali A gente chegaria lá em Israel E diria assim Kennedy Olhava no meio do povo A crise está instaurada E diria assim O senhor é contigo varão valoroso Primeiro que você achasse na esquina Mas o anjo não era igual a mim E o pastor Claudio O anjo chegou Assentou debaixo do carvalho E ficou sentado Hoje eu estava lendo esse texto E saltou na minha alma Tempo de observação Antes do Senhor dizer Eu sou contigo Antes do Senhor dizer Vai nessa tua força Tu tem que passar no teste da observação É quando você está trabalhando e ninguém está te vendo É quando você está malhando o trigo no lagar e ninguém está te aplaudindo Tem alguém já entendeu aí ou não É quando você está lá no morro na congregação que tem dez só Eita É profecia pura Ei Ei irmã Missionário Cadê os missionários Quando você está lá no campo de bicicleta Lá no morro com dez Doze crente Cantando Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi É onde você está lá no meio do mato Falando que Deus amou o mundo de tal maneira O pastor não está te vendo A igreja não está te vendo O anjo do Senhor está sentado E dizendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou vendo Estou te vendo Ei Ei irmãzinha do círculo de oração Pai do Senhor Você está aí? Duas horas da tarde Está todo mundo Trabalhando Outros viajando Outros dizendo o que Senta com a bibirinha debaixo do braço Você vai para a igreja E o anjo está sentado te vendo Olha só para cá Deixa o ventilador funcionar Aleluia Vem Vem comigo É quando você está De joelhos dobrados No seu quarto No silêncio da madrugada E não orando assim Dizendo Senhor Abra a porta para mim Lá nos videões Senhor Eu quero ir para lá Senhor Eu quero ver meu nome no outdoor Senhor Eu quero Eu quero Eu quero ver Eu quero Senhor Senhor Eu quero pregar o congresso Lá em Jaraguá do Sul Ano que vem Senhor Eu quero Me leva Me leva para pregar na convenção geral Senhor Senhor Não, não, não Você está lá na madrugada Dizendo Senhor Abra uma porta para mim Naquele presídio Porque eu senti que o meu púlpito Não é o púlpito de Camuriú É o corredor frio Daquela penitenciária Para dizer Você está preso Mas Jesus Tira você daí Enquanto você está lá na madrugada Enquanto você está no silêncio da madrugada Quando você estava Quando você estava Cláudio Aí o diabo está no silêncio da madrugada Aí o diabo está de um lado dizendo Como é que esses missionários passam dificuldade Ganhando penquinha de banana Coitado deles Do outro lado está Deus dizendo Está no tempo da observação Eles estão vendo ele aqui em Piuí Eu estou vendo ele em Jaraguá do Sul Diante de milhares de pessoas Porque o meu plano é a long time Ei Tu está Ah meu filho Eu vou falar em nome de Jesus Sabe por que o Senhor ainda não chegou E disse eu sou contigo varão valoroso Porque tu ainda não passou no teste Ainda tem o teste da observação É quando tu está fazendo e ninguém está vendo É quando tu está fazendo não para aparecer Mas para que o nome dele apareça Alguém entendeu isso aqui? Levante a mão para o céu E adore a Deus Obrigado irmão que pôs o ventilador Mas eu estou com medo de ficar rouco Eu vou jogar só um pouquinho para cá aqui Valeu sua intenção O anjo já te observou Olha para cá pastor E o anjo continua lá Quando você está naquela prova tremenda Mas não murmura Me dá um sim maior aí Porque você está na prova O anjo está te observando E você não está entendendo nada Aí de repente o Senhor Compõe um hino e diz assim para você O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Do amanhã Então recebe, recebe, recebe O abraço meu Pois da tua vida Cuido eu Tem alguém aí? Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece não ter fim Quando as horas E o mar não quer E o mar não quer Se acalmar Sabe o que está acontecendo? Quando as horas Do relógio O Senhor está te observando Até que ponto você é capaz de ir Até... Ai, 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 ai Se eu fosse você adorava muito mais Porque o Senhor está te observando E vai chegar a hora Que Ele vai levantar E vai dizer Chegou! Então vamos repetir O que eu tenho Cante comigo É bem melhor Eu quero ouvir esse ginásio Pois só eu sei Do amanhã Então recebe, recebe, recebe O abraço meu Pois da tua vida Cuido eu Pode adorar Eu vou parar No meio da crise Deus vai levantar uma geração missionária Uma geração que acredita Que Jesus continua salvando Curando, batizando Com o Espírito Santo E levando o homem para o céu Uma geração que acredita Que se falar de Jesus O papel do Espírito Santo Será cumprido E Ele convence o homem Do pecado, da justiça e do juízo Aleluia! Eu acreditei que Deus Poderia me usar em Cuba Eu me lembro um dia Pastor Claudio Que eu terminei de pregar em Cuba Uma congregaçãozinha muito simples Não tinha som Não tinha bancos Direito para sentar Eram improvisados Umas tábuas A bateria era um tambor de lixo Os meninos com os pauzinhos Batendo Muito simples Muito simples Eu terminei de pregar O missionário disse Pastor Jander Eu queria deixar um versículo Para o Senhor Posso? Eu disse Pode? Sabe qual o versículo Que Ele disse para mim? Provérbios 25, 25 Que diz assim Como água fresca Para uma alma sedenta Tais são as boas novas vindas De uma terra distante Eu vou repetir Como água fresca Para uma alma sedenta Tais são as boas novas vindas De uma terra distante Você é portador da água Ei, olha aqui para a minha mão Você é portador da água Fresca para a alma sedenta No meio dessa crise Que tem muita gente querendo aparecer Tem muita gente querendo likes Tem muita gente querendo curtida Você está querendo Deus E você está querendo ganhar almas Você está querendo falar de Jesus Ei, eu vou repetir Você está querendo falar de Jesus Você não está preocupado com a selfie Você não está preocupado com os likes Você está preocupado com a oração Você está preocupado com a vida com Deus E você está dizendo Eu vou, eu vou Já que está no meio da crise E eu estou no tempo de observação Eis-me aqui Ei, ei, ei Levante a mão e adore Quem quer, quem quer Só mais uma vez e eu volto para o texto O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Do amanhã Dá um tapinho no ombro da pessoa que está do seu lado Então recebe Recebe O abraço meu Pois na tua vida Não é um tapinho no ombro da pessoa que está do meu Eu volto para o texto Passou no teste Obrigado irmão pela cadeira O anjo levantou O anjo levantou e chegou para Gideão O senhor é contigo varão valoroso Vou repetir O senhor é contigo varão valoroso O senhor é contigo varão valoroso Isto é, eu vi a tua atitude Ai, ai, ai Que vontade de chorar Eu vi a tua atitude Eu vi que você valoriza a minha obra Eu vi que você está preocupado com o meu reino O senhor é contigo Exatamente contigo Pastor Cláudio Deus me faz entender que esse congresso Será um divisor de águas nesta igreja Daqui para frente Deus vai pegar a gente Que está se lançando nos braços dele Ah, você não vai murmurar mais Você não vai brigar mais em época de congresso De ciclo de oração Por causa de cor de uniforme Não meu filho Ah, você não vai brigar por causa de hino De congresso, mas não Você vai brigar agora por causa de almas É, ah, não, não Não vai Não vai É, você já viu Crente que briga por causa de coisa pequena Aqui a gente briga por causa de alma Aqui a gente briga por causa de De coisas Não Aqui a gente briga por causa de pessoas A gente corre atrás É de pessoas E o senhor está dizendo Eu sou contigo Vai Porque eu estou nesse assunto Ei Eu vou na tua frente Abrindo a porta Eu me lembro que uma vez Eu tentei ir para Cuba E o governo não me deu o visto religioso Negaram Aí eu fui para a oração com o envelope Com a minha passagem Tudo direitinho Aí Na oração quarta-feira Eu orando em Eunice Minha esposa O senhor falou literalmente para mim assim A porta não abrirá para ti em Cuba A porta está aberta Sabe o que o senhor falou? Tu irás ali sem impedimento algum Meu filho Pensa num crente animado Juntei a bagagem Parti para Cuba Cheguei no aeroporto Mostrei meu Passaporte para a moça Ela meteu o carinho E falou Bem-vindo Pode entrar Não perguntou nada Cheguei no detector de metais Fui tirar o cinto Ele disse Não precisa Fui tirar o notebook Não necessita Entra Mas não é que Jesus falou Que é sem impedimento Cheguei lá na frente Ele falou Pode entrar Lá no final Tinha uma senhora E falou De que país tu eres? Disse para mim Mais dois companheiros O Júnior Calais de Patinga E o Anderson Nós dissemos Do Brasil Vocês são bem-vindos aqui? O presidente de vocês Está aqui O Lula chegou ontem Não é que o Lula Estava lá? Não é que Jesus Marcou a viagem do Lula No dia da minha? Jesus falou assim O presidente da república Vai no dia que ele precisa ir Porque aí A porta vai estar aberta Para o meu servo entrar Joga esta mão lá em cima E adora o mucadiquim Como diz o ministro Aleluia Porque quem que você acha Que era mais importante Lá naquele momento? O presidente Ou o profeta? Eu acho que para Deus Era o profeta Sim ou não? Quem pode adorar a Deus Por isso? Amém? Agora vamos concluir Eu Pensei até nove e dez Acho que dá para a gente Ir mais uns oito minutinhos Sim ou não? Amém? Tem alguém que acha Que pode ir mais um bocadinho? Faz sim É melhor ficar aqui Do que ver o Jornal Nacional Sim ou não? Aqui está maravilhoso Aleluia Esse homem agora recebe a palavra E eu já vou chegar no capítulo 8 Já já Não demoro não Pode ficar tranquilo Eu dou um salto aqui O anjo falou com ele Ele falou Não vai dar não Não vai ter jeito não Porque a minha tribo é a menor A minha família é a menor E eu sou o mais pequenininho lá de casa A minha tribo é a menor A minha família é a menor E eu sou o menor Aí o anjo É como se o anjo dissesse assim Não adianta vir com Com Justificativas Porque tem tempo que eu estou te observando E eu já saí do céu Com o teu endereço Eu te conheço Eu sei de tudo Deus falando aqui Irmãos Aleluia E Deus me dá uma palavra aqui Para um casal Um jovem casal Tu questionas no teu coração Dizendo o que será do meu futuro Dos meus filhos O Senhor está dizendo para você Cuida do que é meu Que eu cuido do que é teu Eu repito Cuida do que é meu Que eu cuido do que é teu Tu não vai ter como Sair fora Caramba Não sei Porque quando tu estavas No ventre da tua mãe O Senhor colocou os olhos E disse É meu Vai ser meu profeta Por isso que tu te incomodas Tanto com a obra Porque não está em ti É o que coloquei em você Aí o anjo disse Não, 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 não É você mesmo E o Senhor Aí irmãos Eu gosto desse tipo de gente também Que tem convicção Que é Deus que está chamando Ele falou Se é o Senhor Não leva mal não Fica aqui E eu vou lá em casa Preparar uns bolos Uma comida lá E aí quando eu voltar Se o Senhor estiver aqui É o Senhor mesmo Sabe o que o anjo falou com ele Eu esperarei até que você volte Pode dar seus pulos Pode ir para longe O Senhor vai dizer Eu vou ficar aqui esperando Você vai ter que voltar Eu vou repetir Você vai ter que vir aqui Porque aqui é onde eu te quero O Senhor fica aí que eu estou indo Ele falou Eu estou esperando até você voltar Está demorando muito não filho Está te esperando Chegou Confirmou Tocou Caiu labareda de fogo Aí ele falou Não, é o Senhor mesmo Mas daí a pouco ele falou Senhor, não leva mal não Eu queria fazer um outro testezinho com o Senhor Se esse velo de lã aqui Eu vou botar ele aqui no terreiro Na eira Se ele Amanhecer Amanhecer Sequinho E a terra volta molhada É o Senhor que está me chamando Deus não desiste Amanhecer Seu sequinho Velo e a terra molhada Aí ele falou Está bom Bom também Igual o menino Bom também Aí ele falou Senhor, não leva mal não Vamos fazer mais um teste Se esse velo de lã Amanhecer Molhadinho E a terra sequinha É o Senhor mesmo Não é que Deus Teve que fazer o sereno Encaixar todinho Naquele negócio Naquela noite No outro dia Ele espremeu Numa taça assim Se foi Deus Se foi Deus que te chamou Pode ficar tranquilo Que Ele vai confirmar De tudo E quanto é jeito Vai, 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 vai Eu estou falando Em meio A crise Mas muito bem Como o meu tempo Já está estourando aqui Tem um versículo Na É O meu sogro é pastor Há quase 70 anos Tem um versículo Que está só na Bíblia dele Que é Bem-aventurado Que fala pouco Que ele será chamado Para falar outra vez Mas não está na Bíblia não É só o versículo Mas deixa eu concluir O pastor Claudio Falou que eu posso concluir Porque é Deus por irmão Deus está conversando conosco O pastor Claudio Sabe que pregador Que é só itinerante É mais explosivo Eu sou pastor de igreja E prego Então a gente é mais assim Mais devagarinho Mas vamos lá Aí Tocou a trombeta Cheia do Espírito Santo 32 mil Pessoas O senhor deu uma olhada E falou Gideão Está com muita gente Não é filho Se vencer essa batalha Eles vão falar Que é vocês Ah Manda quem for covarde Medroso embora 22 mil Porque não é todo mundo Que fica não filho Não é não 10 mil O senhor olhou E falou Tem gente demais Quem beber água Lambendo como cão Põe de um lado Quem beber água Na mão assim Põe do outro 300 Pode mandar 9.700 embora Fica com os 300 Para provar Que eu chamei E quem garante a vitória Sou eu Irmão do céu Estou com vontade Cantar mais Mas eu preciso pregar Só 300 Aí você conhece a história Teve um grande Uma grande vitória O senhor botou Os inimigos O vaso Com uma tocha E uma buzina Eles tocaram Quebraram os vasos E balançaram as tochas E Deus fez uma confusão Tremendo Tremendo isso aqui Que eles Gideão Então veio ao Jordão E passou com os 300 homens Que estavam com ele Aí eu gosto Da última frase Do versículo Que diz Cansados Mas ainda Perseguindo E o versículo seguinte Diz que eles Estavam também com fome Dois dispositivos Presta atenção Para dizer que você Você tem que parar Primeiro Cansaço Segundo Fome Quando você está cansado E com fome Você só tem uma opção Parar Comer E descansar Mas o versículo Diz que eles Estavam com fome E cansados Mas ainda Estava Prosseguindo Eu tenho pastores aqui E sabem do que eu estou falando Tem dia que dá vontade De jogar tudo para o ar Porque a gente está cansado É tanta gente Que não quer nada É gente que sai da igreja Por causa de Não saudou ele Com paz do Senhor É gente que sai da igreja Porque não cantou No congresso Tu só canta no congresso Meu filho Canta na beira do fogão Também Canta no banheiro Tu canta para adorar Ou só no microfone Amém É que passou o congresso E eu não cantei Canta em casa Canta no meio da multidão Tu canta para adorar Não é verdade? É O pastor Cláudio Passou no shopping Pertinho de mim Não me saudou com o Pai do Senhor Eu vou embora Quem sai da igreja Por causa do homem Nunca esteve aqui Por causa de Jesus Quem está aqui Por causa de Jesus Não sai Quer que eu repita? Quem sai da igreja Por causa do homem Nunca esteve aqui Por causa de Deus Quem está aqui Por causa de Deus Fica E a gente passa Tanta raiva E tem hora que você fala Estou com vontade De voltar atrás Mas o texto diz Que eles não voltavam Cansado e com fome E aí você me pergunta Por que pastor Eles não voltavam atrás Cansados e com fome Por que nós não podemos Parar da jornada missionária? Sabe por que eles não voltavam atrás? Primeiro Porque Gideão Era a resposta De um clamor Em meio ao caos Tu não podes Voltar atrás Porque você é a resposta Do clamor De uma geração Que quer Deus Oh É Deus mandando Eu te falar isso Homem de Deus Tu está cansado E com fome Mas tu não pode Voltar atrás Porque você é a resposta De Deus Para esta geração Alguém clamou E Deus te levantou Para este lugar Alguém orou E Deus te pôs Neste lugar Então levanta a cabeça Cansado Com fome Mas diz Não paro Porque eu sou a resposta De Deus Para esta Eu sei que a sua vida Por aí Não é tão fácil De seguir Mas avante Você tem que ir Jesus é quem te ama E te quer bem Chuva de bênção Ele tem Pra te dar Se alguém souber Me ajuda Você tem que lutar E acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus É o teu escudo Então levante E use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Volta pra cima Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você, você, você Não é ungido Pra perder Com Cristo é vencer Ou vencer Cante Não diga Não diga Que a vitória nunca vem Porque vitória Pra você Deus tem Se o mar da vida Em sua frente está Deus abre o caminho Neste mar E você vai passar E cantar de lá Levante a mão Só o Senhor é Deus E o mar vai se fechar E exterminar Os inimigos Teus Cansado Diga comigo Cansado Com fome Mas não para Sabe por quê? Porque você é a resposta de Deus Para esta hora Número dois Pra me terminar Por que que Gileão não voltou atrás? Primeiro porque ele era a resposta de Deus Para um clamor Segundo Porque ele tinha certeza Que o Senhor Havia Chamado Ele Tu não tem convicção Que foi ele que te chamou não? Ainda quer que ele faz Alguma coisa Pra provar? Já não basta O tempo de observação Já não basta Te esperar Já não basta O vê-lo Já não basta As vitórias Que você teve até aqui Você não pode parar Porque você tem A garantia Meu filho Olha tudo que tu já passaste até aqui E eu sempre fui com você Eu sempre providenciei Tu ainda está olhando pra trás Experimenta a minha presença Pra te dizer Eu cuidei de ti até aqui Vou cuidar daqui pra frente Isso é prova da tua Chamada Tu não podes voltar atrás Por causa da tua chamada Vou contar aqui O pastor Cláudio conhece muito O pastor Álvaro Sanches Contou E um outro pastor amigo meu Contou pra nós Na nossa igreja Prepara pra você chorar E a gente termina Um pastor No interior de Minas Gerais Já contei isso muitas vezes Entrou num quadro de depressão Um problema físico Um problema endógeno Um problema do corpo Não era opressão Não era traumas Era um problema físico Falta da produção da serotonina O elemento do cérebro Responsável pelo humor Como ele não estava atendendo A expectativa da igreja A igreja botou dentro do envelope Seis meses de salário E disse O senhor está liberado Mandou ele embora Chegou em casa Comeu seis meses de salário Com a sua família Terminou seis meses Alguém disse assim O que você vai fazer da vida Não tinha mais Sabe o que ele fez Arrumou um emprego De vendedor de sapatos Enchia sacolas De sapatos Saia vendendo Pelas ruas Pelas estradas Pelos caminhos Pelas fazendas Não que vender sapatos Seja um trabalho indigno Mas no caso dele Era um profeta Um homem de Deus Agora vendendo sapatos Não cortava mais a barba Unhas grandes Semblante caído Vendeu um par de sapatos Numa fazenda O fazendeiro disse No interior de Minas Atravesso o rio O córrego E vende um par de sapatos Para o meu meieiro Que trabalha aqui na minha fazenda Do outro lado Bateu palmas Uma senhora atendeu Da janela Uma casa alta Com um menino De uns oito, nove anos Pois não moço É que o patrão Mandou vender um par de sapatos Para o marido da senhora Ah meu marido não está Ele está carpindo Está capinando aqui Uns quinze minutos O senhor entra Assenta aqui na sala E eu vou buscá-lo Eu estou falando Da certeza da chamada O Espírito de Deus Me incomodou Para contar isso aqui Pastor Cláudio Aquele homem Barba por fazer Subiu Assentou na sala Num banco Grande E o menininho Ficou lá perto dele De oito, nove anos Olhando para ele Semblante caído O menininho Começou a olhar para ele Para os olhos dele Ele ficava sem graça Olhava para lá O menininho corria E ficava olhando assim para ele Ele olhava para o outro lado O menininho corria E ficava olhando assim para ele De repente o menininho Falou assim Moço O senhor é crente? Aquele homem assustou Olha só aqui filhas Aquele homem assustou E disse assim Por que menino Você está perguntando Se eu sou crente? É porque nós aqui em casa São tudo crente Eu, minha mãe Meu pai E o nosso pastor Que mora na rua Todo mês Vem aqui fazer uma visita A nós aqui na roça E toda vez Que o nosso pastor Entra aqui em casa A gente sente um negócio Gostoso assim Aqui dentro de casa Um negócio assim Que a gente Eu nem sei explicar bem O que é não Mas é um negócio Bom assim Quando ele entra aqui E desde que o senhor Entrou aqui Eu estou sentindo A mesma coisa Você pode estar esmagado Como esse papel aqui Mas a unção E a chamada Que ele te fez Está agarrado em você Ninguém tira João na epístola Diz-se que A unção que ele nos deu Fica em nós Fica em nós Você pode estar aqui na prova A unção está em você Eu vou falar de novo Moça Presta atenção Nisso aqui Homem de Deus A unção está em você Aí pastor Aquele homem assustou Arrepiou-se todo E disse Não meu filho Eu sou crente Sim O menininho falou Já que o senhor é crente Por que a gente não faz Uma oração Até a mamãe chegar Ficaram de pé Aquele ex-pastor Todo detonado Quebrado Falou Pode orar meu filho O menininho começou a orar Começou a orar Jesus mandou uma graça Dentro daquela sala Tomou o menino Em língua espiritual Batizou-lhe com o Espírito Santo O menino Deu um salto Apontou o dedo Na cara daquele homem E disse assim Meu servo Eu não te chamei Para vender sapato Tu és ungido meu E eu vou restaurar O teu ministério E vou devolver Tudo que você já teve Porque o homem Pode ter te abandonado Eu não te abandonei Assim diz o senhor Acabou Acabou Ai 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 Ele vai mandar atrás de você Porque a unção Que ele te deu É sua A marca que ele te deu Você está cansado Com fome Mas não para Porque foi ele Que me chamou Foi ele que te chamou Alguém pode entender Isso aí Adorar Então fica de pé comigo Essa conclusão Ela é importante Olha para cá Gideão não parou Porque ele era a resposta Do clamor De e-mail ao caos Gideão não parou Olha aqui para mim Porque ele tinha certeza Da sua chamada Terceiro Gideão não parou Porque ele não foi escolhido Pelo que ele produzia Mas ele foi escolhido Pelo que ele era Deus não te escolheu Pelo que você tem Deus te escolheu Pelo seu caráter Ele te conhece Urimandaraché Quarto Você não volta atrás Não para Mesmo cansado E com fome Porque Deus acreditou Em você Quando ninguém Acreditava Alguém olhava E não dava nada Por você Ele acreditou em você E eu venho dizer Esta noite Deus está dando um brado Em meio a crise Preciso de homens e mulheres Que se lançam Nos meus braços Olha aqui para minha mão Eu queria que ninguém Fosse embora Antes dessa benção apostólica Porque eu tenho uma oração A fazer Olha só para cá Você não precisa ir embora O melhor lugar é aqui Olha para cá Nos meus 33 anos E quatro meses de ministério Eu concluí em agosto Tem 33 anos e 3 meses Deus já me falou muitas coisas Dentre as coisas Que Deus me falou Dia 1º de novembro de 2010 Quando eu não queria voltar Para Ipanema Eu estava em Viçosa Com uma agenda cheia Dez meses para frente Brasil, Estados Unidos, Europa E tal Eu não queria voltar Para Ipanema Deus me visitou Numa manhã Faltava 3 dias Para me assumir A igreja de Ipanema Para onde eu Eu estava convidado A voltar Ah meu Deus Eu disse Não vou O Senhor me visitou Numa manhã De comunhão com Ele E o Espírito Santo Me disse Volta Porque como eu fui Com você em Viçosa Eu serei com você Em Ipanema Segundo Tu não precisarás Fazer muita coisa Eu vou colocar pessoas Do seu lado Para te ajudar Terceiro Empreste-me a tua vida E deixa o resto comigo Eu vou repetir Empreste-me a tua vida E deixa o resto comigo E eu comecei a pensar Como é que um Deus Que pega as águas do oceano Na concha da mão Dos oceanos E mares Na concha da mão Como é que um Deus Que mede o espaço sideral Com o punho Como é que um Deus Que conta o número Das estrelas E chama todas elas Pelo nome Chega perto De alguém tão pequeno Como a mim E diz Dá para você emprestar Sua vida Eu me rendi Pastor Cláudio Caetano Ipanema Tem 20 mil habitantes Tem 6 anos E 10 meses Que eu cheguei lá Batizei 505 novos convertidos Nas águas Sabe por quê? Se você se lançar O resto é com ele Eu vou repetir Se você se jogar O resto é com ele Nós temos uma igreja Abarrotada de gente Que Jesus é salvador É médico Abra o porta de emprego Etc Só não é senhor Mas quando nós o reconhecemos Como o senhor Nós rendemos Nos rendemos a ele E eu queria pedir Liberdade ao pastor Eu quero fazer uma oração Aquelas pessoas Que foram tremendamente Tocadas Que Deus falou com você Que no meio da crise Você é resposta Se for possível Dê uma corridinha Aqui à frente Que eu vou orar com você Aqui à frente Pode vir Deus mexeu com você Pode vir um, dois, três, quatro Não sei quantos Vem, pode vir É você mesmo Pode vir o casal Pode vir um só Não Não, não, não Não precisa pensar Que acabou Pode vir Da galeria Tem que dar a volta Lá por trás Ou passa aqui Vem, vem, vem Pode vir Eu quero orar com você É um momento Muito especial Porque pastor Cláudio Nesta noite Deus está chamando Homens e mulheres Rapazes e moças Para se renderem No meio da crise No Brasil Como eu disse Que há uma crise Moral Política Econômica Espiritual Deus está dando um brado Preciso de gente Gente que tenha coragem De se render Tem mais gente vindo Tem gente vindo da galeria Ah pastor Já fui trezentas vezes Na frente Venha trezentos e uma Tem problema não Pode vir Pode vir Eu estou dando um tempinho Para você vir filho Isso Aleluia Venha Pode vir Eu estou dando um tempinho Para você vir Furimanagachê Olha quanta gente chorando É uma noite de entrega Você está se rendendo Nunca mais você vai ser o mesmo No meio da crise Ele diz Achei No salmo 89 Lá pelo 20 22 e 23 Diz assim Achei Davi Meu servo Com meu santo óleo Vai ungir A minha mão estará sobre ele E o meu braço Fortalecerá Eu não estou dizendo Que o Senhor vai te mandar Para Cuba Para África Para Paraguai Para Guiné-Bissau Para o Haiti Eu não sei Para o que Não, não, não De repente ele vai te usar aqui Eu quero que você se renda E a partir de hoje Sabe o que vai acontecer? Você não vai mandar Na sua vida É ele que vai mandar Em você E isso é um negócio Tão espetacular Que não tem explicações Mas eu vou orar Para o Senhor Te abençoar agora Estenda a sua mão comigo Não para os céus Mas assim ó As palmas das suas mãos Para frente Aleluia Aleluia Poderoso é o Senhor Nosso Deus É um momento de rendição Aleluia Quem não desceu Da galeria Direita ou esquerda Cante Aleluia Santo É o Senhor Poderoso Digno de louvor Cante Senhor Eu oro a Ti Agora Toma estas vidas Nas Tuas mãos Se os pastores Quiserem estender as mãos Eu acho que ajuda Venham aí pastores Estendam as mãos Deus te abençoe Meu filho Ele tem um plano Grande na sua vida Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Pode orar Vai orando Se renda Se entregue Isso Ore, ore Todos orando Assim Deus te abençoe Que mover Que presença Eu abençoe Estas vidas Toma nas Tuas mãos Deus Toma nas Tuas mãos Recebe estas vidas Que se rendem Que se rendem Continue adorando Senhor Senhor Toma estas vidas Nas Tuas mãos Olha aí Senhor Esse Teu Filho Que recebe A confirmação Da chamada Meu Deus do céu Enche de graça Enche de unção Batiza com o Espírito Santo Manda o renovo Manda a autoridade Que vem de Ti Que nunca mais Essas vidas Sejam as mesmas Mas que a partir de hoje Uma onda De um avivamento Evangelístico Tome conta De Jaraguá do Sul 180 mil habitantes Dessa cidade Esses habitantes Serão impactados Por uma igreja Cheia do Teu Espírito Que passou no teste Cansado Mas não volta Eu os abençoo Pai No nome de Jesus E declaro a vitória Que vem de Ti Para a glória do Senhor Levante as suas duas mãos Comigo para o céu E cante bem forte assim Aleluia Olha aqui Aleluia Eu quero ver o ginásio todinho Com as mãos para o céu Poderoso Poderoso é o Senhor Nosso Deus Tira uma foto aí Irmão Isso aqui Aleluia Aleluia Cante Aleluia Digno de louvor Amém Amém Fica aqui